Olá, como está? Enquanto a gente conversa, eu também gostaria que vocês dessem as dicas se vocês assistiram algum filme recentemente na Netflix, que vocês gostaram ou não. E como no vídeo antigo, a gente vai começar do décimo vídeo para chegar até o primeiro vídeo, que é o vídeo que eu mais recomendo, porque é o melhor de todos. Então, o primeiro vídeo é até meio engraçado, porque o nome dele em francês, na Netflix, está em inglês. Isso acontece com alguns filmes franceses, quando eles vêm para o Brasil. Então, por algum motivo, o catálogo da Netflix coloca esses filmes com título em inglês. Eu não sei por quê. Eu preparei aqui, para vocês acompanharem comigo, os cartazes. Está legal? Então, na realidade, esse é o primeiro. Vou aproximar para vocês. Eu sei que o nome vai estar sempre ao contrário, mas a solução, a ideia é só vocês baterem o olho e reconhecerem o cartaz depois do filme. Então, esse filme chama Esperando Acordada. Esperando Acordada está na Netflix. É um filme muito bonitinho. É a história de uma moça, que vocês estão vendo aqui no cartaz, e ela é toda meio atrapalhada. Então, ela tem uma vida que não está lá, aquelas coisas, a vida dela não está indo super bem. E ela, um dia, está fantasiada de um jeito meio esquisito. E, sem querer, ela acaba assustando um homem. E esse homem, ele leva um susto, ele cai, bate a cabeça e entra em coma. E ela fica se sentindo super culpada, porque ela considera... Primeiro, ela acha que ela matou ele. Depois que ela descobre que ele está só em coma, ela resolve cuidar um pouco do apartamento dele, do cachorro, que ela descobre que ele tem um cachorro. Depois, ela vai descobrindo que ele também tem um filho, ele é separado. Então, ele tem a guarda do filho, né, quinzenal. E ela vai cuidando da vida dele. E ela está sempre lá no hospital. Mas as pessoas acham que ela é namorada do pai. E ela inventa essa história para poder continuar visitando ele. E, na verdade, até que... E ela fica meio naquela expectativa de ver se ele vai acordar ou não. Mas, sem saber muito bem o que ela vai fazer caso, ele acorde. Então, esse é o primeiro filme que eu recomendo, né? O décimo, tá? Então, é o filme 10. Se chama Esperando a Acordada. Alguém aqui já assistiu? Gostaria muito de saber se vocês já assistiram ou não, tá? Contem pra mim. Se vocês já viram e o que vocês acharam. Ele é bem bonitinho, tá? Depois, também tem esse daqui. Vocês reconhecem esse rapazinho aqui? Esse rapazinho é Le Petit Nicolas, d'accord? Le Petit Nicolas é um minuto muito fofo. Ele é super importante pra França porque tem um livro, tá? Então, na verdade, é baseado num livro esse filme. E na Netflix não tem só um filme, mas dois. Então, isso é ótimo porque, pra quem tá com criança em casa, neste momento, né? As aulas foram suspensas. Então, é um filme que dá pra assistir com os filhos. Dá pra assistir com a criançada. Tem os dois. Tem o Pequeno Nicolau e tem as férias do Pequeno Nicolau. São filmes muito bonitinhos. Vale super a pena assistir, tá? É um filme que fala um super bem francês, né? Nesse filme. E é realmente um filme adorável. Os dois têm historinhas bonitinhas. A primeira, por exemplo, ele acha que a mãe dele tá grávida. E aí ele fica todo perturbado com isso. E a segunda é basicamente ele de férias. E como ele se vira e como ele brinca com os amigos por lá. É muito bonitinho. Eu recomendo muito esse filme, tá? Depois, tem o filme Let's Dance. Let's Dance, ao contrário. Não me perguntem por que, mas a Netflix colocou o filme em inglês. Eu não consegui nem encontrar o nome em francês. Digitando o nome em francês no catálogo, não apareceu pra mim. Let's Dance. Alguém já viu? Eu já dancei muito balé. Então, eu adoro esse tipo de filme que tem balé. E o que é legal é que dá pra entender bastante coisa. Então, a gente tem alunos que assistiram Let's Dance. E que conseguiram assistir o filme sem legenda. Eu achei super orgulhoso. E, na verdade, foram os alunos que recomendaram esse filme pra mim. Então, uma das turmas falou, Ai, tem esse filme, consegui assistir sem legendas. Aí os alunos começaram a assistir. E aí eu fiquei curiosa, fui assistir também o filme. E deu certo. Eu achei realmente bem bonitinho, bem legal. Então, Let's Dance é basicamente a história... Aquela história meio clichê, né? De filme de dança. Mas é um filme que tem a turma do hip-hop e a turma do balé. E eles vão montar pra participar de um concurso, uma coreografia. Então, é um filme leve. É isso que é legal. É um filme que distrai. E é bonito de assistir, né? Porque tem todas essas danças. É legal. Vale muito a pena. Alguém já assistiu? Depois tem esse que vocês adoram. Porque muita gente já falou. É o Bienvenue à Marligomont. Em português, bem-vindo a Marligomont, tá? Esse filme é muito bonito. Ele é maravilhoso mesmo, tá? É um filme, nossa, que passa uma mensagem super especial. Uma mensagem muito importante. Ele se passa na década de 70. E é um médico. Um médico negro, né? E que vai pra França numa cidadezinha minúscula, né? É um vilarejo, assim. No ville de compagnes. E ele, compagnes é campo na França. E, normalmente, até hoje. Inclusive, isso é uma realidade francesa. Os médicos têm tendência a ficar muito nos grandes centros urbanos. E falta médicos no interior, né? No campo. E aí, ele vai trabalhar nessa cidade. A mulher dele no começo está toda feliz. Porque ela fala, ah, eu vou morar na França, tal. E ela acha que vai morar em Paris. E aí, quando ela chega, é uma cidade esquisita. Com pessoas que nunca saíram de lá. E que, claro, nunca viram um negro antes. Então, ele luta bastante pra ser recebido. Inicialmente, ninguém quer ir no consultório dele, por exemplo. E é toda a história dessa família. Porque vai ele, a esposa e os dois filhos. Que tenta se adaptar, né? Que tenta se encaixar. Que tenta se aceitar. Na verdade, se fazer aceitar daquelas pessoas. E é uma grande lição, assim, de vida, né? Uma lição, é um filme que é muito interessante. Porque fala, justamente, claro, do racismo. Mas não só disso. Fala também da dificuldade de você se adaptar a um país diferente. E é isso, por exemplo, que tem que se adaptar ao clima. Que não é dos melhores, chove muito. Então, é um filme muito bonito. Também dá pra assistir com criança. Crianças de 9, 10 anos já podem assistir a esse filme. E tem uma lição muito bonita. Alguém já assistiu? Gostaria muito de saber se vocês já viram. Bienvenue à Marli Gaumont. Eu já vi várias vezes algumas pessoas comentando. E eu gostaria de saber se vocês já viram, tá? Depois, a gente tem esse documentário, tá? Elze Petonguerre. Eu sei que tá ao contrário. Mas é só pra vocês verem mais ou menos o cartaz. E recomeçarem no catálogo da Netflix. Inclusive, esse também. O nome da Netflix. Se você procurar, vai aparecer mais em inglês. Vai aparecer Woman at War. Não sei porquê. Mas estão colocando sempre os nomes em inglês, tá? Ou então pode digitar a palavra guerra e vai aparecer. É um documentário. Documentários também são filmes. E ele, na verdade, são dois. Tem o da Primeira e o da Segunda Guerra Mundial. Que é um documentário muito, muito interessante mesmo. Que vai falar do papel que as mulheres desempenharam Durante esses dois conflitos mundiais. Elas foram realmente incríveis. Elas tiveram um papel admirável. E é super importante. Até porque dentro da situação histórica pela qual a gente tá passando agora. Ajuda a gente a colocar um pouco as coisas em perspectiva, sabe? Ah, a gente tem que ficar em casa. Mas ao mesmo tempo a gente vê o quanto outras pessoas no passado, né? Como elas passaram por outras coisas dramáticas, né? Talvez até, não sei, mas mais dramáticas do que a gente tem passado hoje. Então, é muito interessante assistir esse filme hoje em dia. Porque eu acho que dá uma certa... Faz a gente entender, né? Que a gente realmente tem que fazer a nossa parte agora. Da mesma forma que essas mulheres fizeram a parte delas. Num momento de crise também, né? Num contexto de grande dificuldade. Então, é um documentário muito bom. E tem o primeiro, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, né? De 1914 a 1918. E tem o segundo, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945. Ele fala, essencialmente, do papel das mulheres na França. E o que é interessante é que vocês vão ver o quanto o papel que elas desempenharam é relacionado ao voto, tá? A conquista do voto. Porque as mulheres só foram votar na França. O voto das mulheres só foi legalizado em 1945. Isso mesmo. Depois da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, ele é muito legal. E é, então, Women at War. Tá? Em inglês, porque senão não aparece. El Zé Tététor. D'acord? Depois, a gente tem esse daqui. Que é Il a Déjà tes yeux. Il a Déjà tes yeux. Tá ao contrário, né? Il a Déjà tes yeux. Em inglês também aparece. E aparece He has even your eyes. Também é uma história muito linda, tá? É uma comédia. E ele é um filme sobre um casal negro que tá pelo adotar uma criança. E, na verdade, eles recebem um bebê, né? O que é extremamente raro em casais que querem adotar receber um bebê. E esse bebê é branco. E é justamente, então, uma questão de como que essa criança vai ser aceita, né? Pela família. Como que os pais lidam também. Porque muitas vezes confundem ela com a babá, por exemplo, da criança. Então, também é um filme que fala de preconceito. Que fala de racismo. Mas tem uma mensagem muito tolerante. É um filme realmente muito lindo, tá? He has even your eyes. Em inglês. Porque, por algum motivo, o canal tá luda, né? Se você coloca ele em inglês. Mas em francês é Il a Déjà tes yeux. Que seria Ele tem até os seus olhos. É muito bonito. Eu gosto do título também. Aí tem um filme cujo cartaz eu não consegui encontrar, infelizmente. Porque ele é um filme que tem duas versões. Tem uma versão mais antiga, que não tá disponível na Netflix. E ele foi refilmado. Foi refilmado pela própria Netflix. Chama Che Errasada. Depois eu escrevo também, tá? E depois a gente coloca na descrição essa lista de filmes. O que vocês acham? Sim, vocês acham eles mais facilmente. Che Errasada é um filme que se passa em Marseia. Uma cidade no sul da França. E é um filme muito interessante. Não é pra criança. E é a história de um rapaz. De um muito jovem. Que vai se envolver, se apaixonar por uma prostituta. Marseille é uma das cidades mais perigosas da França. Uma cidade portuária. Então é uma cidade que tem uma reputação meio perigosa. Tanto que tem até a série Marseille, né? Na Netflix. Inclusive, gente, na semana que vem, a live vai ser com o Professor Guarru. E vai ser sobre as séries. Pra vocês assistirem séries na Netflix durante esse período. Aí, a gente já viu, então. Já vimos vários. Vou tentar recapitular com vocês. A gente viu Esperando a Acordada. Que é aquele da moça que deixa o cara em coma. A gente viu O Pequeno Nicolau. As Férias do Pequeno Nicolau também. São dois filmes em um. Com o mesmo personagem. A gente viu Let's Dance. Que é aquele filme do hip-hop e do balé. Que é bem fácil de ouvir. De escutar. De treinar justamente a escuta em francês. Praticar um pouco a pronúncia, né? Se colocar as legendas em francês. A gente viu Bem-vindo a Marligomon. Que é aquele do médico negro que vai à França. Que se instala lá. A gente viu o documentário. Elas estavam em guerra. Mas cujo nome está em inglês. Então é Women at War. A gente viu Cheia Razada. Cheia Razada. Que é o filme desse rapazinho. Esse jovem. Morando em Marseille. Que se apaixona por uma prostituta. Depois, temos um filme. Que eu pessoalmente adorei. Acho que todo mundo deveria assistir. Que é esse daqui. Marmoiselle Vingança. Tá? Tá todo mundo vendo? Marmoiselle Vingança. É com essa atriz maravilhosa. Que é a Cécile de France. Cécile de France. É uma atriz excelente. Muito boa. Ela aparece, inclusive, no primeiro episódio. do Di Poisson. Que é uma série francesa também. Sobre a qual a gente vai falar na live da semana que vem. Marmoiselle Vingança é um filme muito interessante. Porque ele é uma adaptação, inclusive, de uma obra do Diderot. O Diderot, aquele grande filósofo francês. Marmoiselle Vingança é um vídeo sobre, é uma história, né? Um filme que conta a história de uma mulher que se apaixona. Enfim, ela tem um amigo. E ela e ele desenvolvem uma relação amorosa. E no começo ela era meio reticente. Ela não queria desenvolver essa relação amorosa. Ele acaba convencendo ela. E um dia ela descobre que ele não está mais apaixonado por ela. E ela fica profundamente magoada com isso. Com esse término. Mas ela finge que está tudo bem. Então ela finge que não está chateada com ele. E eles continuam, então, se vendo como se fossem só amigos. Mas ela está muito irritada. E ela arma uma vingança terrível para ele. Porque ela quer se vingar. Ela quer que ele sofra tanto quanto ela sofreu. E é uma vingança que, como é o século XVIII. Então é um filme de época. Ela está usando aqueles vestidos maravilhosos, né? E, na verdade, é uma vingança que tem a ver com a reputação. Então ela quer arruinar a reputação dele. E aí, para vocês saberem se ela consegue ou não, vocês devem assistir o filme. Mas é um filme muito legal que eu recomendo, viu? É o filme Sementes Podres. Ele é um filme muito bom. O que é interessante é que o roteirista também foi o diretor e também atua no filme. Então ele faz as três coisas. Esse filme é super emocionante. Alguém aqui já viu Sementes Podres? Ele é muito bonito mesmo. É um filme que faz com que... Na verdade, ele conta a história de um grupo de adolescentes que causa... É um grupo de adolescentes que tem problemáticos, digamos assim. E eles têm que fazer uma espécie de estágio. Não sei exatamente o que é, mas basicamente eles têm que passar um tempo como se fosse serviço comunitário. Mas não é. Eles têm que assistir algumas aulas para melhorar o comportamento deles. Algo assim. E o professor não é a pessoa que a gente imaginaria, né? Não é um cara todo certinho, que vai ensiná-los a fazerem tudo direitinho. Não é bem assim. É isso que é interessante no filme, sabe? E é uma história muito bonita, muito emocionante. Porque você vai acompanhando a história de cada um deles. Vai entrando mais em detalhes na história de cada um desses personagens, desses jovens. É muito bonito. É muito emocionante. Eu conheço gente que já chorou assistindo esse filme. Gente que normalmente não chora. Gente, aí agora em segundo lugar, tá? Em segundo lugar, a gente ainda não chegou no primeiro. Tem um banho de vida. Gente, esse é maravilhoso, tá? É uma comédia dramática. Porque a França adora uma comédia dramática. Então não é um filme, não é nem um drama, nem uma comédia. Não é aquele filme que você vai morrer de rir. Inclusive isso acontece também com o Sementes Podres, tá? Sementes Podres tem de tudo. É um filme que tem um pouco de ação, um pouco de amor, um pouco de drama. E momentos de riso também, que você dá gargalhada. A mesma coisa acontece com esse filme, que é um banho de vida. Fez um sucesso tremendo na França quando saiu. E agora tá disponível lá na Netflix. Conta a história de um cara que é interpretado por um grande ator francês. O Mathieu Almaric. O Mathieu Almaric é um grande ator francês. Ele fez, por exemplo, o Escapandro e a Borboleta. Não sei se vocês já viram esse filme. Foi um filme que foi muito premiado. Ele já fez James Bond. Então ele é um ator francês que é conhecido. E ele é especialmente muito competente. Ele é excelente. E o Mathieu Almaric, ele interpreta esse rapaz, esse homem, na verdade. Que tá meio que passando por uma crise de meia-idade. Ele tá desempregado há dois anos. E ele não vê muitas perspectivas. Ele tá realmente em depressão. E aí ele resolve, por algum acaso, participar de um grupo de... É, como que fala? Aquele... Me fugiu o nome em português e em francês agora. É, Natation Artistique. Não sei. É quando... É aquele... Nado sincronizado, acho que em português. É isso? Natation Sincronisée. É, enfim, aquelas acrobacias que as pessoas, os atletas, né? Fazem na piscina, na água, né? Então envolve um verdadeiro treino, porque você tem que ficar muito tempo prendendo a respiração, enfim. Envolve uma certa graciosidade. E por isso, esse tipo de esporte, né? O nado artístico é assim, que se diz. É... Nado sincronizado. Obrigada, Lilian. Então, esse tipo de... Enfim, de performance, não sei, de esporte, é um esporte que também tem um certo preconceito, né? A gente costuma relacioná-lo a mulheres e raramente a homens. Então eles vão enfrentar também essa equipe, vai enfrentar um pouco desse preconceito também. E ele entra, então, nessa turma, de nada sincronizado masculino. E ele tem que justamente lidar com os outros companheiros, né? Dessa aula, dessa turma. E cada um tem uma história, cada um tem uma frustração pessoal. E é um filme no fim de superação. É um filme bem bonito, que vale a pena assistir. E que tá bem ali na fronteira, entre o drama e a comédia. É um filme que, no final, eu acho que você se sente um pouco fortalecido, sabe? Depois de assistir a esse filme. É... É bem legal. E depois, a gente tem, em primeiro lugar, tá? O grande vencedor. E eu quero muito saber se vocês já assistiram. É esse filme aqui. Monsieur e Madame Adelman. Vocês já viram? Esse filme é um barato. Ele tá no catálogo da Netflix. Aproveitem. É o grande vencedor dessa lista. Monsieur e Madame Adelman. Ele é excelente, tá? É uma comédia francesa, como as comédias francesas costumam ser. A Natália já assistiu e deve ter gostado. É um filme excelente, tá? Realmente brilhante. É pra quem gosta de comédia romântica, mas não gosta daquelas comédias bem clichê, sabe? Porque é uma verdadeira história de amor. Com seus altos e baixos. Com todos os percalços da vida. E conta, então, a história desse casal, né? Do Monsieur e da Madame Adelman. É muito bom. Vocês vão rir, vocês vão chorar. Não sei se vão chorar, mas rir com certeza. E é um filme bonito. É uma história de amor que não é como as outras. Então, esse filme também tá disponível na Netflix. E é um filme francês. Então, vamos recapitular. Todos os filmes que a gente citou agora, né? Foram 10, se eu não me engano. Tem vários filmes pra vocês assistirem. Se vocês assistirem um por semana, dá 10 semanas de quarentena feliz. Assistindo filmes em francês. Isso é super importante, tá? Assistam com áudio em francês. Se vocês quiserem aumentar o nível de dificuldade. Coloquem a legenda em francês também. Porque tem alguns filmes que permitem isso. E, se quiser ser bem difícil mesmo. Se você já sente que já tá no nível mais avançado. Tente assistir ao filme sem legendas. Super interessante. Então, vamos lá. Quais foram os filmes, gente? Esperando a Acordada, né? Esperando a Acordada, que era o filme da moça. Que faz o cara entrar em coma. E fica com a consciência pesada e cuida dele. A gente viu as férias do Pequeno Nicolau e Le Petit Nicolat. Que é o mesmo personagem, só que ele tem dois filmes. Muito bom pra assistir com criança. A gente viu também Bienvenue à Marni Gaumont. Que é excelente, maravilhoso. É um filme leve, tá? Mas é muito bonitinho. A gente viu também Let's Dance. Que o nome é inglês. Mas o filme é francês e é bem legal. Bem divertido pra quem gosta de balé, de arte. É bonito, sabe? Você vai assistir um... É tipo assistir um espetáculo. A trama não é fantástica, mas é legal. É cheia e arrasada. Depois tem Elis e Tétanguerre. Elas estavam em guerra, né? Que é um documentário. Também tem dois. Tem um das duas guerras. Excelente. Principalmente se você quer se sentir um pouco melhor com a situação que a gente tá passando agora. Porque você vê a gente que passou por coisas tão terríveis, né? Que você fica um pouco relativizando as coisas. Depois tem Il a Déjà Tézieux. Que é uma comédia sobre justamente esse casal que adota uma criança que é branca. Muito bonito. Mademoiselle Vingança. Que é um filme excelente também. Mademoiselle Vingança é muito bom. É baseado numa obra do Diderot. Que é Jacques Le Fataliste. E vai contar a história, digamos assim, de uma mulher que quer se vingar de um ex-namorado. Depois temos Sementes Podres. Sementes Podres. Excelente. Um filme que faz você chorar e que tem um pouco de tudo. Mistura todos os gêneros. Depois temos Um Banho de Vida. Que é uma comédia dramática. Que quebra muitos estigmas, muitos estereótipos. Então isso é sempre muito bom, muito positivo. E por fim, o grande vencedor que é Monsieur e Madame Adelman. Que é uma história de amor que não é como as outras. Não é nada clichê. É uma história de amor bem, inclusive, que quebra todos os clichês. Mas que é super divertida. Vocês gostaram das dicas? Eu gostaria muito de saber. Eu não consegui olhar muito os comentários. Gostaria de saber se vocês gostaram. Se vocês têm alguma dica para sugerir. Se vocês já viram alguns desses. Se vocês têm esse hábito também de assistir filmes em francês. Eu esqueci de pedir um like para essa live. Por favor, dê um like. Então eu agradeço muito a vocês. Pela participação, pelo apoio de sempre. Não se esqueçam que esses filmes são todos disponíveis na Netflix. Tá bom? Obrigada a todos. Um gros merci. Fiquem bem e fiquem em casa. Tá legal? Um gros bisou. E à la prochaine.